Olá galera, um abraço a todos. Pessoal, estou aqui em mais um ponto turístico aqui na cidade de Paraíba. Estou na lagoa do Portinho. Vou fazer aqui umas imagens para vocês. Chegando aqui em Parnaíba colocando o seu gps aí e vai dar certinho aqui chegar na lagoa do Portinho. Um cartão postal aqui na cidade de Parnaíba. Vou subir essa duna aqui para pegar uma posição aqui no alto e mostrar aqui umas imagens para vocês. Que é a alta viu. Vou tentar subir aquela aqui. Consegui subir. Estou aqui em cima das dunas. Olha só essas imagens aqui pessoal. Olha essa lagoa. Deu uma chuva boa na semana passada. E já veio com bastante água. Estou batendo aqui no inverno. Vai ficar boa, vai ficar muito cheia, vai ficar boa. Estou aqui, estou aqui. Estou aqui. Estou aqui, está aqui o meu móvel. Pra chegar aqui vocês pegam ali Acaramuru João Silva Filho Pode pegar direto Direto que vai Na certinha ali E também aquela outra Pista ali Que vem da BR 343 Que vem de Luiz Correia Que vem de Luiz Correia Entra lá no balão E sai aqui Ok pessoal Pois é pessoal, é isso aí Estamos aqui nessas belíssimas Vistas né Maravilhosa Os caras aqui de Parnaíba Os rapazes que tem carro traçado E vem pra essa região aqui Fazer suas aventuras Aqui em cima dessas duas Ok pessoal Pois está aí apresentada A lagoa do Portinho Pra vocês Cartão postal aqui na cidade de Parnaíba E E Essas imagens aqui belíssima Lindíssima E mais pra frente aqui Lá pro final do ano Mês de março também Que vai estar Cheio de água Porque vai chover E vai acumular Já acumulou Já acumulou aqui em novembro Já deu uma chuva aqui Nesse de novembro E acumulou bastante água Ok pessoal Um abraço para todos Quem estiver chegando em Parnaíba Quem de fora aí Quer visitar aqui um turístico Lagoa do Portinho Um abraço para todos Já chegando Se inscrevam no canal Deixem aquele like E apertar no sininho Um abraço pessoal Até mais